Vai começar a gravar, beleza? Vamos lá. Fala pessoal do Catimba, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, estamos aqui com o Jorge, Jorge campeão aí do Catimba. Jorge, eu queria que você se apresentasse para a galera, contasse um pouquinho aí qual liga você participou, qual liga você conseguiu faturar esse prêmio, de onde você é, que time você torce, se apresenta para a galera aí. Tá, beleza. Meu nome é Jorge Vincenzo, eu sou carioca, mas eu estou em Porto Alegre, estou morando aqui já há um tempinho, sou flamengo. Aqui eu tenho até uma admiração pelo Grêmio aqui, por causa da minha família aqui, mas continuo flamengo. E eu ganhei lá no Catimba esse mês, eu ganhei várias ligas, cara. Eu ganhei a liga tradicional, ganhei não, eu fiquei em terceiro, ganhei não. Fiquei em terceiro na liga tradicional, fiquei em quinto na mensal e ganhei três ou duas vezes na dobronada. Então, deu para tirar um dinheirinho aí bom. Pelo menos eu já paguei as apostas, paguei o site que eu uso aqui como plataforma estatística e ainda dou aí um, como é que se diz assim, um superchat lá para os meus amigos youtuber lá que eu acompanho, que me ajudam também. Então, foi bem produtivo esse mês aí. Cara, legal. Quanto você ganhou, Altudo? Você lembra? Rapaz, eu tenho planilhado aqui. Eu já te digo já. Eu acho que é R$ 2.840. Eu ganhei somando tudo, tá? É bom, né? Quase R$ 3.000, pô. Eu investi R$ 700, quer dizer, nenhum investimento daria isso aí, né? Fora as ligas que eu jogo também, eu tenho jogado liga familiar, assim, né? Porque eu comecei fazendo isso, cara. Eu acreditava que eu nunca ia ganhar no Catismo, porque é muita gente, né? E eu não entro com essa tática kamikaze que o pessoal entra de botar uma defesa com todo mundo. Eu jogo não, é porque eu jogo também a mensal. Então, eu tento equilibrar o máximo possível. Só que a rodada foi muito favorável pra mim, cara. A rodada que o Flamengo, se não me engano, deu de 5 no São Paulo. Foi essa rodada que eu... Que ninguém tava apostando no Flamengo ainda. Então, foi essa rodada aí que eu consegui fazer mais de 117 pontos. Então, foi bem, né? Acho que foi o primeiro jogo do Renato Gaúcho, né? É, mas no brasileiro, acho que foi sim. No brasileiro foi. Depois, é, ele tinha jogado só com a Libertadores. É, acho que foi sim. E não era um placar esperado, né? Até porque o Flamengo não ganhava do São Paulo um tempão. E se ganhasse, já seria ótimo, né? 5x1, então, pô. Mas, da mesma forma, agora eu entrei pelo cano, né? Com o Flamengo 4x0, agora com o Inter. E todo mundo foi no Flamengo, inclusive eu. Então, eu só consegui uma dobronada aí pra recuperar um pouquinho do dinheiro, cara. Não, deu uma apagada na luz aqui pra ver se melhorava, mas não. Assim, vai assim mesmo. É, deixa eu te fazer uma pergunta. E, pô, o Flamengo vem tendo confrontos com os times do Sul aí nos últimos anos, né? Ganhou do Inter e do Grêmio na Libertadores, quando foi campeão. Meteu aquele 5x0 no Grêmio. Aí, agora, tomou 4x0 do Inter. Como que é essa sensação, você, carioca, morando aí? Rapaz, parece que eles ganharam o título mundial aqui. Os repórteres aqui, nossa, meteu com a trilha no Flamengo. Foi uma exibição de gala, histórica. Só que eles estão lá pra trás, né? Eu fico com a mesma coisa de zombar antes. Até porque eu sabia, algo me dizia, cara, que o Flamengo não ia ter um jogo fácil naquele jogo. Porque, agora, cara, a meta dos times é todo mundo ficar atrás e ganhar no contra-ataque. Foi o que aconteceu, né? E deu tudo errado naquele jogo, cara. Nunca vi. O Flamengo perdeu um monte de gol. Pô, o goleiro garrou muito. O cara, esse zagueiro do Inter, que era ruim no Corinthians, jogou muito. O Irio Alberto não fazia gol há 10 jogos, fez 3. Quer dizer, tinha que ganhar, cara. Então, eu bato palma. Ganhou, foi melhor, ganhou. Mas eu quero ver. Vamos ver até onde esse Inter vai chegar. O Grêmio tá lá disputando pra não cair. Então, não sei. Você acha que ficou uma rusga do Inter aí porque perdeu o Campeonato Brasileiro na última rodada no ano passado, né? Rapaz, eles aqui não aceitam isso. Eles dizem que foi roubado, que aquela expulsão do Rodinei não era pra ser expulso. Só que é fogo. Tem a mesma expulsão no jogo contra o Boca Júnior, contra o jogador do Inter, e eles não falam nada. Eles são assim, são barristas, né, cara? Eu fico na minha aqui só observando e rindo, né? A grande matreta deles aqui é Inter e Grêmio. Isso aí não tem jeito, cara. Mas o Flamengo, nesses últimos anos, resolveu entrar e incomodar os dois, né, cara? Então, a gente transita ali mais ou menos nos dois times. E o Flamengo, não só os times gaúchos, mas o Flamengo também criou uma rivalidade com o Palmeiras, criou uma rivalidade com outros times, com o São Paulo. São Paulo? São Paulo mesmo, cara. São Paulo tava ganhando direto do Flamengo. É que o time do Flamengo, cara, ele conseguiu chegar num patamar tal que ele disputa tudo que entra, né? Isso é bom pro time, né? Mas não vai ganhar sempre, como dizem, cara. Se fosse o melhor do... Nem o melhor do mundo ganha, porque, às vezes, o Mochete perde, o Paris Saint-Germain nunca ganhou a taça lá, agora tá tendo que comprar o Messi, enfim. É isso, futebol é o imprevisível, né, cara? Não é uma ciência exata, né? É, isso mesmo. E você no Cartola, no Catimba, você costuma jogar, colocar jogadores do Flamengo? Você é clubista ou você tira o clubismo de lá? Não, é pra você ver, na rodada que jogou Flamengo e Bahia, eu botei o Gilberto de atacante, porque o Gilberto sempre fazia gol no Flamengo, porque eu já jogo o Cartola já há um tempo, eu não comecei agora, então a gente vem acompanhando, né? E o cara sempre foi carrasco do Flamengo, ainda mais jogando na Bahia. E botei ele, eu falei, pô, eu vou atacar pra todos os lados, né? Só que foi, também foi 4 ou 5 a 0 também, uma outra agulhada que o Flamengo deu, acho que foi até a primeira, foi essa, foi contra o Bahia. E o cara não jogou nada, e não tá jogando aí, o pessoal continua insistindo no Gilberto, e ele não faz ponto, cara. Eu falei, ah, Gilberto pra mim já era, não boto mais. Tem um jogador que diz aí que não dá mais, é geladeira pra ele, Gilberto é um. Então, eu vou de acordo com o momento. Me dei mal agora, eu botei, teve um youtuber aí que botou o Flamengo todo, cara, do goleiro, do técnico ao ponto esquerdo lá no ataque. Isso deu mal, cara. E eu fui, não fui todo, mas eu botei uns 6 ou 7 do Flamengo nessa rodada e me quebrei. Nessa última, você diz, né? Nessa última, nessa última. O mesmo Flamengo que me levantou quando eu ganhei aí, foi o Flamengo que me fez cair geral. Eu não, né? 80% dos cartoleiros se deram mal, cara. Ah, mas é legal, cara. Você joga o Cartola desde quando e o Catimba desde quando? Bom, o Cartola, eu já jogo pelo menos há uns 8, 9 anos, tá? Mas sempre joguei assim, eu não tinha uma tática expressa, eu jogava, né? Mas... E brincadeira, né? E brincadeira. Nem disputava liga nenhuma, né? Aí, uns 2, 3 anos atrás, começou a ficar mais sério que eu entrei numa liga de família, assim, do meu filho. E... Eu cheguei em segundo, cara, no ano. Perdi na última rodada por 0,10 milésimos, assim, 10 centésimos. E justamente o Flamengo me fez perder. Foi quando o Flamengo foi campeão, foi jogar com o Santos lá, né? E tomou de 4, 6 a 0, né? E eu botei o Gabigol naquele jogo, ele não fez nada. E o cara que tava disputando comigo botou o Guerreiro, se eu não me engano. O Guerreiro, o último jogo, fez 2 gols. O cara me passou e ganhou, cara, o ano, né? E eu perdi, pô... Eu falei, pô, eu vou estudar mais, né? E, enfim... Aí, no Catimba, eu comecei a jogar ano passado, mas nunca ganhei nada, cara. É, eu falei, pô, não tem chance, é muita gente, né? E essa tática kamikaze louca que os caras botam quase o time todo na defesa, eu não vou ganhar nunca. Pô, aí agora, essa rodada, eu consegui, cara. Eu falei, caraca. Aí me senti boa. O que que eu fiz agora? Eu tô com 3 times agora. Eu tinha um só, agora eu tô com 3. E aposto nos 3, cara. Vamos lá, vamos ver o que que dá, né? Aí eu vou usar tática diferente em cada time, né? Você vai ver que daqui uns... alguns meses, você já vai estar com 10, 20 times. É provável, que tem gente que tem um... Eu vi um cara que ganhou dobronada, aí ele tinha uns 50 times, cara. Fica, caraca. E não é barato, né? Investe um dinheiro, né? Eu brinco que eu não consigo dar conta de um. Os caras dão conta de 20, 30, 40. Ah, eu acredito que seja um pool. Eu acho, cara, que deve ter uma galera que se junta, tipo loteria, né? Isso. Fabolão, né? E eles saem botando um time maluco aí, cada um fecha uma defesa, e aí ganha a probabilidade de ganhar grande, né? Mas não é grande, né? Não é certo, né, cara? Porque, pensa, vamos supor, o cara entrou numa liga aí de 5 reais, por exemplo. Sim. Ligas de todos os valores possíveis, né? E aí, por exemplo, ou numa liga de 10 reais, enfim, de 20. E aí o cara entrou com 10 times. Pô, ele fez um investimento de 200. Mas às vezes, repetidamente, uma hora ele vai ganhar. Ele vai ganhar, cara? Ele vai ganhar 10 mil, 50 mil, 80 mil. Eu brinco que teve cara aí que ganhou o prêmio suficiente pra jogar cartola o resto da vida inteira. Não, essa rodada agora, eu acompanhei lá, o cara que ganhou, ele botou o Inter quase todo. Ele cercou a zaga do Inter, quer dizer, deve ser um colorado, né? Botou o Iro Alberto de capitão. Cara, o cara fez 140 ou 160 pontos. Não tem como. O cara ganhou 117 mil, cara. É muita grana, meu. É um carro zero, né, pô? Então... Pô, um carrão, hein? É, o cara vai bater pau pra ele. E o cara realmente foi bem. Eu ainda tô com medo ainda de jogar algumas ligas mais caras. Eu tenho liga de 100 reais, de 50. Eu fico nas ligas de 1 real, de 10 reais, por causa do meu investimento. Mas a hora que eu pegar uma manha do jogo legal, aí eu vou começar. Até porque os maiores prêmios, né, saem nas ligas mais caras. Isso é fato, né? Mas, ó, eu te aconselho a isso também. Você tem que saber jogar. Você jogar nessas ligas mais baixas também, às vezes, é divertido pra caramba, cara. Liga de todas as ligas que a gente tem aí. Nas baixinhas são legais, cara. 1 real, 5 reais. Porque aí você consegue fazer uma brincadeira de várias formas possíveis, com vários times possíveis, sem gastar muito. Isso também faz parte da nossa ideologia, cara. Todo mundo brincar. Eu gosto muito de regularidade. Então, eu tô apostando nas ligas mensais. E eu entrei agora também na liga do segundo turno. Eu não consigo entrar no primeiro, entrei no segundo. Porque eu gosto de ter uma regularidade. Eu não gosto de ficar fazendo kamikaze. Eu vou ter um time pra isso e vou ter um time pra mais clássica, né, que o pessoal chama de liga clássica, né? É, que é ou a Liga Mundial ou a Tiro Curto, né? São estratégias... Tiro Curto é a kamikaze. Você é um dos poucos caras que eu entrevistei que ganhou a rodada com essa estratégia de conservadora, né? De apostar em várias defesas. Isso é muito legal, cara. Quantas defesas... Agora, o que eu tô fazendo? Eu tô tentando cercar, assim, no máximo, três defesas das cinco posições. Eu boto três defesas que eu tento ver as que me dão mais... É, três times. Mas eu não vejo só o SG. Eu vejo o cara que pode dar assistência, que faz muito desarme. Porque, às vezes, o cara faz mais ponto com isso do que se fosse só o SG, né? Então, essa tá sendo a minha estratégia. Não fechar toda. Eu passo no máximo, eu boto três times. Dois de um time, dois do outro e um de um. Às vezes, três de um, um de um, um de outro. Essa vai ser a minha estratégia pra tentar ganhar mais alguma coisa. E os atacantes, cara, que não dá pra tirar, né? Então, às vezes, você investe pouco também na defesa. pra botar um Hulk da vida que sempre te dá ponto, um Bruno Henrique. Agora, o campo do Fortaleza aí, cara, o Ederson, que tá toda rodada, o cara vai bem. Então, tem uns caras que não dá pra sair do time. Arrasca a Eta. E aí, vai. Eles fazem a diferença. Você colocou quantos times diferentes na defesa nessa rodada que você ganhou? Três? Na rodada que eu ganhei, eu botei três ou quatro, cara. Mas eu dei sócio porque o Henrique fez gol. Então, ele já faz uma pontuação que já equilibra o cara que perdeu. Por exemplo, né? Entendi. A minha regra é o seguinte. Eu penso o seguinte. Eu tenho que fazer dez pontos por jogador, mais ou menos. Mais ou menos. Pra fazer 120 pontos. Se eu fizer isso, tá ótimo, né? Então, eu tenho que ver jogadores que vão poder me dar dez pontos. Não adianta eu botar um cara que vai ter ESG que vai me dar só cinco. Às vezes, não dá nem cinco. Ele dá quatro, três que vai perdendo por falta, passa errado, né? Então, essa é a estratégia ideal. É tu ver um jogador que tem potencial te dar dez pontos. Claro, ele pode dar oito que já é uma boa nota, né? Mas, se você consegue de oito pontos pra cima, com certeza você belifica alguma coisa. Não tem como não ganhar alguma, deixar de ganhar alguma coisa. surteu todos os jogadores. Até técnico, cara, tá dando mais de oito pontos, né? O Renato Gaúcha teve uma pontuação de atacante. Ele fez 12 ou 13 pontos numa rodada. Acho que não foi essa do Bahia ou do São Paulo. Acho que foi. Cara, muito legal bater esse papo com você. A gente já tá indo pra parte final. Eu só queria saber assim, se... qual, assim, qual é a... além dessa rodada que você ganhou, se teve alguma outra situação inusitada que você viveu com o Cartola nesses nove anos que você joga ou engraçada de amigos, assim, de tiração de sarro, tal? Teve alguma coisa... Responde essa conta aí pra gente antes de... como eu te contei, a que mais me marcou foi essa que eu perdi uma rodada anual, cara, na Liga dos Amigos do Meu Filho, que eu liderei o campeonato todo, todo praticamente. Chegou na última rodada, eu apostei no meu time de coração, campeão já, e o Flamengo vai lá em Santos passear, cara, tomou de três ou quatro, eu nem me lembro desse placar, porque já tava pensando no Mundial. e perdi, cara, por milé, foi 1340,12 a 1340,5, um negócio assim, cara. E acabou com o meu dia aqui, olha, eu fiquei, até hoje, eu fiquei, como é que eu perdi aquilo, né? Eu acho que foi o que me marcou mais, assim. E essa vitória do Catimba agora também entrou pro meu rol e daí foi de meritocracia, das coisas que eu consegui, né? E, pô, é uma coisa, eu não acreditei, cara, quando eu olhei, rapaz, porque eu comecei a olhar antes, né? Dá pra você ver, né? Pô, eu tô em terceiro? Não, não é possível. Aí eu olhei de novo, caraca, eu tô em terceiro. Aí eu comecei a mandar pra filho, pra, né? Pra esposa, pra família. Eu não tô acreditando. Aí eu fui ver, porque tem como ver, inclusive, o que que tu vai ganhar ali, né? Caraca, eu tô ganhando 3 mil, 2 mil. Eu cheguei até em primeiro, às vezes, né? Falei, caraca, 8 mil? Quer dizer, isso aí é muito legal. Depois quando finaliza ali e tu vê o negócio, vê o dinheiro na tua, na caixinha, né? E depois quando tu vê na tua conta ainda, demorou 48 horas, já tava na minha conta, eu já apliquei o dinheiro, eu falei, opa, tirei, já reapostei em outras, né? Que eu usei o dinheiro pra reapostar, já tô com apostado até o final do ano, praticamente, e não sobrou um dinheirinho pra fazer outras coisas. Foi muito legal, foi uma sensação muito legal. Pô, que legal, Jorge. Cara, então, quero te agradecer aí pela participação. Foi muito, muito legal receber você aqui. Espero que a gente possa se falar outras vezes, tomara que você ganhe. Eu quero ver você ganhando esse prêmio dos 100 mil aí e toda a galera que tá assistindo a gente também. Sorte pra todo mundo que a sorte virou, agora você tá com a sorte na mão. Vamos que vamos, né? Tem tudo pra ganhar mais vezes. Tá certo. Valeu, cara. Eu que fico feliz em poder participar e ajudar, incentivar quem quiser jogar também, dizer que réis mortais também ganham, cara, tá? É isso. Mas só que o youtuber ganha, né? Não, cara. A gente também, se você estudar um pouquinho, um pouquinho de sorte, você consegue ganhar, cara. A sorte chega pra todo mundo. Pra quem se dedica mais. Tá aí. Obrigado, Jorge, pela participação. A gente se vê, hein? Valeu, tamo junto. Valeu. Tchau.